Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A banda marcial de uma cidade é a representatividade do civismo e da dedicação da comunidade, a cultura e a pátria. Em Tapes, a cada evento que a banda municipal participa, as pessoas se emocionam com as apresentações. Os jovens que integram a banda são crianças que, na sua maioria, tiveram o primeiro contato com o instrumento musical quando ingressaram no projeto. O professor, coordenador e também regente da banda, Felipe Rebello, é o responsável pela manutenção, ensaios e apresentações. Eu fui aluno da banda municipal desde 2001 até 2009, quando em 2010 eu assumi praticamente a banda toda. Então, meu trabalho mesmo como coordenador da banda começou em 2010, com alunos que foram até meus colegas de instrumental e integrantes novos que foram ingressando e começamos um trabalho de reestruturação da banda mesmo de 2010. Em torno de quantos alunos atualmente? Atualmente a banda está com 25 alunos, distribuídos em 4 na música e 21 distribuídos em percussão e comissão de frente. Esse ano a gente está tentando remodelar um pouco o repertório. Então a gente está tentando variar bastante o repertório esse ano, mas a gente está aguardando algumas surpresinhas aí para a gente mostrar só nos distritos cívicos mesmo. E vocês recebem algum apoio? Como é feito quando vocês precisam comprar um fardamento, comprar um instrumento? Como que é toda essa estrutura? Bom, como é banda municipal, o próprio nome já diz, a gente recebe todo o apoio da prefeitura municipal, que esse ano está aplicando pesado, está aplicando bastante na banda, junto com a nossa secretária de educação, a Débora, e toda a sua equipe lá, da Patrícia, da André, toda a equipe, só de fardamento, cap e calçados, no caso, o sapato está aplicando muito, muito, muito mesmo, em números altos que a banda sempre mereceu, né? E esse ano está tendo. A manutenção mesmo está tendo, a gente vai receber bastante material esse ano, agora, no mês de agosto mesmo, até uma metade de agosto, a gente vai receber todo o material de manutenção, que a banda funciona todo ano, a banda não funciona, a gente gosta de deixar bem, né, frisar bem para a população que a banda não é só setembro. A banda municipal de Itapes, por exemplo, é a única banda que não para em janeiro e fevereiro, entendeu? Como muita da população acha, muitas pessoas perguntam, ah, mas vocês não estão parados em janeiro? Não, não. Só chegar aqui todo sábado de janeiro que a banda vai estar ensaiando também, entendeu? A banda tem uma agenda longa, teve anos que a gente viajou inúmeras vezes, a banda recebe muito, muito convite, esse ano a gente recebeu o convite para a Bagé, num concurso, vamos ver se vai dar para nós virmos. A gente está sempre representando Itapes nos outros municípios e não é diferente durante o ano, não só setembro, novembro, todo, todo, todo ano a banda municipal de Itapes é nativa. Teve também a questão do prédio, que também a nossa sala da banda ganhou toda, né, uma pintura nova que a gente, junto com os alunos, fizemos mesmo, ganhamos a tinta da Prefeitura da Educação, fizemos toda a pintura junto com os alunos, a banda está toda pintada. Do lado de fora mesmo, vocês vão ver o grafite feito, com total apoio da Prefeitura, da Secretaria de Educação, que patrocinou, que fez o trabalho ali junto com o AIS, o pagamento para o AIS fazer o grafite aqui na banda, ficou muito legal. Já com o grafite a banda ganha uma referência de localização, que isso já teve repercussão nessa própria semana, que já ingressou novos alunos por passarem aqui na frente e viram, ó, tá, é aqui que a banda municipal de Itapes. Eles sempre falavam, a casa da banda é do lado da casa de cultura, só que o pessoal chegava aqui e ficava meio perdido, do lado da casa de cultura, tá, não tinha alguma referência. Agora tem, uma referência muito bonita que ficou a arte ali do grafite. Para os jovens, é a oportunidade de ingressar como aluno e fazer parte deste belo projeto, que tem total apoio da Prefeitura de Itapes e Secretaria Municipal de Educação. Felipe, e quem quiser entrar na banda, como que faz? Bom, toda segunda-feira, das oito às onze e meia, eu estou aqui fazendo inscrição, fazendo ensaio da parte melódica, no caso, segunda-feira é só da música, da parte da melodia, mas a gente também coloca integrantes novos na própria segunda-feira, quinta-feira é o ensaio só da percussão, de manhã e de tarde, também a gente recebe pessoas aqui para ingressar na banda, e sábado também, a partir das dez horas da manhã, com o nosso ensaio geral. O pessoal vem, os pais trazem seus filhos para assistir o ensaio, chegou no final do ensaio, já tem o interesse já da mãe, o pai ou do próprio aluno entrar na banda do município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.